Música Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Já cheguei aqui no estande da Ienza pro segundo dia de Beauty Fair E gente, já tá lotado lá fora Vai bombar hoje, hoje é domingo, então é o maior dia, né? O dia mais especial da Beauty Fair E é o dia que vai ter o encontrinho da gente, do clube Ienza aqui, na Ienza A gente tá esperando um monte de leitoras pra abraçar a mão Então, eu vou mostrar as novidades da Ienza um pouquinho pra vocês durante o vlog E eu espero muito que vocês gostem Então, vem comigo Música Olha quantos produtos incríveis da Ienza aqui Olha gente, o tamanho do Baby Way, que coisa mais fofa Adorei Aí tem também o vizinho agora O condicionador E o shampoo também tem, olha que gracinho Linha completa pra todos os cabelos ficarem bem, bem, bem fortes, tá? Gente, olha que legal, olha quem eu conheci a Priscila O encontrinho já começou e as meninas já estão chegando Oi Eu tô esperando todos vocês aqui, hein? Oi, eu tô esperando Oi Acabou de chegar Estamos no site da Ienza Rua e Passos, número 414 Muitos fotéis e fotos Vem com o Cuvienza! Música Música Gente, olha esses kits maravilhosos que vão ser sorteados aqui no encontrinho, né amigo? Música 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 Meus amores, acabou o encontrinho por aqui, foi muito legal, né? Música Gente, é bonequinho de porcelana Ah, tá bom Foi incrível, foi incrível Ai, que bom que você gostou, né? Gente, daqui a pouco vai rolar um bate-papo super legal encontrinho Com as meninas da Capricho E daqui a pouco eu vou lá buscar elas E eu tô super ansiada pra conhecer as meninas Vai ser bem legal Eu vou filmar tudo pra vocês, tá? Então, acompanhe Música Música Gente, tá rolando super um shopping aqui atrás Incrível, incrível E agora eu vou encontrar com a amiga Amanda Que amanhã o vlog vai ser no canal dela Né amiga? Música Amanhã com o que que faz? É isso aí, clica aqui ó, que você vai ver Né? Vai ser lindo, gente Vai A gente vai arrasar, né? Vamos É isso, gente Um super beijo Espero que vocês tenham gostado do vlog E até amanhã Tchau Tchau Tchau